Em conjunto, os itens 43 e 44, os últimos itens desta pauta, o processo 48.500.401.2011.16, recurso administrativo interposto pela COEL, sem faixa de decisão da ARCE, referente cobrança indevida no faturamento do sistema de iluminação pública no município de Milagres, no Ceará, e o processo 48.500.401.2011.18, também recurso da COEL, sem faixa de decisão da ARCE, referente cobrança indevida no faturamento do sistema de iluminação pública no município de Paramotir. Ambos os processos relatados pelo diretor Edvaldo Santana. Estes dois casos são semelhantes até um certo ponto, também não fiz resumo, e nesse caso também acompanha a minoria, no caso a minoria SRC. E explico, são dois casos que passaram pela comissão. No caso do município de Milagres, os dois casos nisso são semelhantes. A COEL, logo depois da privatização, até agosto de 2004, cobrava, é assim que a cobrança é feita até hoje, com base em uma previsão do número de lâmpadas de iluminação pública que tinha no município de Milagres. Em agosto de 2004, a empresa fez um levantamento, constatou que o número de lâmpadas era bem menor do que o que era estimado para a cobrança. Em função disso, a SMA e a Procuradoria entendem que a devolução deve ser feita em dobro, desde o início até depois. A SRC entende que não, pela seguinte razão. Era feita com previsão, mas essa previsão do número de lâmpadas de seu respectivo consumo tinha um contrato assinado pelas duas partes. Como tinha um contrato, a empresa jamais quis enganar. Apenas corrigiu a partir do momento que descobriu que havia um erro. Na medida que a gente mandasse devolver em dobro o período anterior, acho que era um desestímulo ao cara fazer o levantamento do número de lâmpadas correto. Por isso não acompanho a SMA e a Procuradoria, e sim a SRC. Só que no outro caso, aí vem o que diferencia um município do outro. No caso desse, também no município de Milagres, a empresa mediu errado, cobrou um valor maior, mas já disse que isso não precisava devolver, mas além disso, aplicou para todo o conjunto de lâmpadas a tarifa B4B, quando na realidade a B4B é só para as lâmpadas de propriedade da distribuidora. As lâmpadas de propriedade da prefeitura aplicam essa tarifa B4A. Aí nesse caso não, acho que a devolução deve ser feita em dobro, mas observe que tudo isso é entre 2000 e 2012, significa que já prescreveu essa cobrança entre 2000 e 2002. Embora não é uma prescrição por erro, é que a reclamação já em 2004 foi feita para a coisa que aconteceu em 2000. Aí ficou lá em discussão, então a gente está pedindo para a Vale, olha, cobre em dobro, mas observa o período de prescrição, porque provavelmente nem tudo prescreveu. Esse caso teve decisões públicas no meio do caminho, mas é muito provável que alguns meses desse período tenha sido prescrito. Como a gente não sabe o que prescreveu ou não, a gente só manda que a empresa observe o período de prescrição. Ok? Então essas são as diferenças. Bom, e também aí no outro caso, o município de Paramoti, a empresa, mesmo depois que descobriu o erro, continuou cobrando o número de lâmpadas equivocadas. Aí nesse caso, a devolução é em dobro. Ok? Então tem devolução em dobro, por causa do erro da tarifa, e tem devolução em dobro, quando a empresa descobriu que tinha erro, mesmo assim continuou cobrando com o número de lâmpadas equivocadas. Passo então para os dois dispositivos de voto, começando pelo caso do município de Milagres. Voto por reformar de ofício a decisão da AST, no sentido que a concessionária efetua a devolução da seguinte forma, em dobro dos valores pagos a maior pelo município de Milagres, oriundos do erro de enquadramento das unidades consumidoras no período de junho de 2000 a novembro de 2002, para as lâmpadas de iluminação pública pertencentes ao município, esse é o caso da tarifa, de forma simples, para o período de dezembro de 2002 a julho de 2004, o consumo das lâmpadas de iluminação pública faturada maior, e determinar que no cálculo dos valores a devolver, seja utilizada a tarifa média, etc, etc. Então, daí em diante, os votos são semelhantes aos casos anteriores, que nós já fizemos antes. No caso do município de Paramoti, voto por conhecer e negar o aprovimento ao recurso interposto pela COELS, reformar de ofício a decisão da AST, no sentido de estabelecer que a concessionária efetua a devolução, em dobro dos 158.270 kWh, pago A maior, aplicando a tarifa B4, e dos 563.794 kWh, aplicando a tarifa B4B, correspondente ao período de fevereiro de 2005 a março de 2006, devolver de forma simples, os 308.861 kWh, com a aplicação da tarifa B4A, e 337.753 kWh, com a aplicação da tarifa B4B, correspondente ao período de março de 2001 a janeiro de 2005, em consonância com o artigo 76 da Resolução 456 de 2000. Os demais, é dizer que a devolução do valor de cobrado deve ser feita a moeda corrente, pode fazer a compensação, etc., etc. São os dispositivos de voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria acompanha o relator aí, nas duas proposições de votos, relativos à devolução de cobranças indevidas de iluminação pública em dois municípios do estado do Ceará. Com esse, então, nós encerramos a nossa primeira reunião ordinária de 2012. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.